TMTV apresenta Programa da Ocione. Oferecimento Ribeira e Arrabal Negócios Imobiliários. Trinta e dois vinte e oito sete mil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. O Programa da Ocione veio a Curitiba conferir de perto um curso poderoso Master Technique de uma das maiores influenciadoras digitais da micropigmentação nacional. Patrícia Fraga, que alegria ter você no Programa da Ocione. Nossa, que honra minha, né? Tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Primeiro agradecer a oportunidade de você me trazer até aqui para o seu evento e depois começar te perguntando se você imaginou que aquela brincadeira, né, como começou o micropigmentador de sucesso, ia ser uma coisa tão importante para nós pigmentadores hoje. Eu jamais imaginei, né? Eu jamais imaginei que teria essa dimensão. Eu senti a vontade de... Sabe quando você tem um sentimento de ter alguma coisa grande para você realizar, mas você não sabe o que é, porque você ainda não viveu aquilo. E você também não sabe o caminho. Então eu queria compartilhar com as pessoas aquilo que eu sabia. Porque no início da minha profissão eu sabia muito pouco e eu tinha muitas dificuldades. Eu pensei, bom, se eu falar para as pessoas o que eu fiz para superar as minhas dificuldades, eu posso ajudá-las. Então era só isso, na verdade. Era um canal de dicas. Isso é maravilhoso, né? Quando as coisas, os sonhos da gente se tornam sonhos de muita gente. Eu queria que você fizesse uma análise para o meu público que conhece a micropigmentação através do meu trabalho e de tantas outras profissionais lá da minha cidade e de região. Eu queria que você analisasse o mercado. Como é que você vê a micropigmentação hoje? Eu acredito que sempre tem espaço para os bons. Muitas pessoas têm medo, às vezes, de entrar na profissão. Ah, porque eu vejo micropigmentador em todo lugar. Mas bom mesmo são poucos e sempre tem espaço lá no alto. Muitas pessoas começam e desistem porque elas querem um resultado muito rápido. Isso é um problema, realmente. Porque ela olha o potencial financeiro e pensa, nossa, eu podia ganhar muito dinheiro ser milionária. Mas ela, às vezes, não tem paciência para esperar o tempo. Ou ela nem sabe o que tem que fazer para chegar nesse patamar. E ela desiste. Então, a micropigmentação tem muitos profissionais? Tem. Mas, para os bons, está cheio de vagas. Exatamente. E você teve uma experiência internacional. Você pôde viver em um outro país, que é os Estados Unidos. Como é que você vê o mercado lá? Você sentiu muita diferença? Eu senti muita diferença e eu fiquei surpresa. Porque a gente sempre acha, ah, os Estados Unidos estão super na frente, né? A gente tem essa sensação em relação a todas as coisas. E na micro não foi diferente. Quando eu cheguei lá, eu vi que quem estava na frente era a gente. De qualidade de trabalho, de técnicas. O que a gente já estava aplicando aqui há muito tempo, lá estava chegando. Que coisa. E a qualidade, o nível do trabalho das brasileiras realmente é muito alto. Você tem quebrado vários tabus com o seu trabalho. Principalmente da questão do ensino à distância para micropigmentadores. Eu queria que você comentasse isso um pouco. É um desafio a gente tomar essa decisão de ir contra o que todo mundo diz. Então você ter coragem, eu acho que, por muitas vezes me perguntei, devo mesmo fazer isso, não devo? Como as pessoas vão ver? E eu sempre pensava assim, quantas pessoas vão me criticar? E quantas pessoas eu posso ajudar? Eu posso ajudar muito mais pessoas do que vão me criticar. Então eu vou seguir. Houve muita resistência? Houve e ainda há. Agora bem menos, né? Muitos profissionais que me criticaram hoje têm os seus próprios cursos online. E eu acho ótimo. Porque significa eu abrir um caminho ali para todo mundo trabalhar. Quem é beneficiado? O profissional que está lá na ponta, que precisa de ajuda, que mora lá na Amazônia, né? Um lugar, às vezes, distante, difícil de chegar à informação ou difícil dele se deslocar. A internet, ela traz a solução. Não é só na micro, é em tudo. Eu tive a oportunidade de participar com você do primeiro congresso brasileiro online de micropigmentação. E eu lembro que quando você veio com essa ideia, a gente achou tudo muito interessante. Ao mesmo tempo, dava aquele... Quase que assustador. É, quase que assustador. E foi fantástico. E você deve vir com novidades nessa área, sim? Sim. E esse ano a gente tem a segunda edição. Que maravilha. Foi uma... A gente... A quebra de paradigma começou aí, né? No momento onde todo mundo não queria que tivesse informações online, eu tentei mostrar para os próprios palestrantes que quanto mais informações a gente entrega, melhor a gente aumenta o nível da profissão. Muito bom. Eu sei que você é uma pessoa muito antenada com tudo que está acontecendo no mundo em termos de comunicação e em termos de micropigmentação. Eu vejo a sua evolução, assim, de uma maneira vertiginosa, assim, um cometa, né? Um cometa, Patrícia, que veio para iluminar as nossas ideias, para ajudar as iniciantes, que muitas vezes têm vergonha de fazer perguntas no Massa, onde tem muita gente já com nível alto. E eu vejo também nos comentários que elas fazem para você, como elas te sentem como uma amiga. É isso? Sim. Eu acho que o que causa isso é ser verdadeira. Em nenhum momento eu tentei ser uma pessoa que eu não era. Eu sempre sou o que eu sou, tanto que cometo erros, como qualquer outra pessoa, e mostro para elas que é assim, é vida, que a minha vida também tem dificuldades. Que eu também passei dificuldades no começo da profissão e passo hoje, só que são outras. É igual um filho que cresce, que no começo dá um trabalho e depois continua dando trabalho. Só que são outros tipos de trabalho. Então, sempre ser você a sua essência e você vai ser aceita pelo aquilo que você é. Você não precisa ser outra pessoa, você pode ser você. Não é todo mundo que vai gostar de você mesmo, mas nenhum jeito que você fosse todo mundo ia gostar. É verdade. Então, você precisa aceitar aquilo que você é, mas antes disso, você precisa saber quem você é. Quem é a Patrícia Fraga? Eu sou uma pessoa que eu sou movida a transformar a vida de outras pessoas. É as pessoas enxergarem o potencial que elas têm. Eu era uma pessoa muito tímida, que não falava com ninguém. Passei a maior parte da minha infância sem me comunicar. Ninguém acreditaria. Tive muitos problemas de relacionamento na escola, com amigos, na família, de todas as formas possíveis. E eu venci. Superou. É, eu superei isso 100%. A comunicação, né? Eu tinha muita dificuldade na escola, não entendi o que os professores falavam. Uma dificuldade de assimilar o conhecimento muito grande. E hoje eu sou professora. Que maravilha. Superei isso também. Então, eu consigo, por ter vivido isso, eu consigo entender o lado da maioria. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade pra aprender. A maioria das pessoas tem dificuldade de comunicação. Então, eu sei porque eu já tava ali. Você já esteve nesse lugar. Exatamente. Nada como a gente já ter experimentado a dor do outro, não é? Às vezes eu preferia não ter vivido essa dor. Mas eu entendo que faz parte de uma missão. É um propósito, então? É. É um propósito. Nossa, é sempre muito bom estar aqui. É sempre marcante. Esses encontros que você promove, eles tiram as pessoas que estão aqui pra fazer o curso e até a gente que tá junto, né? Palestrando, da zona de conforto. Esse é o objetivo. É, não é? E a gente chama de vivência, inclusive. A gente fala, não é um curso. É uma vivência. Porque tem o objetivo de levar sentimentos pra quando a aluna volta pro estúdio dela, volta pra casa, ela não volta mais a mesma pessoa. Que maravilha. Isso muito me interessa. Porque como você, eu também quero sempre melhorar, quero evoluir, né? Quero deixar pra trás as minhas dificuldades e trabalhar as minhas qualidades. Então, Patrícia Farag, eu quero te dizer que eu adoro você. Adoro as oportunidades que você tem nos dado. Não só como sua amiga, mas como profissional dessa área. Eu acho que você veio com um novo. Você veio com novos olhares, novas propostas. E fez bem pra todos. Que bom. Eu fico muito feliz em saber. E você faz parte de tudo isso, né? Que bom. A Alcione faz parte do Master Technique na edição passada, nessa edição também. Porque ela traz essa aprofundada. Quando a gente tem que entrar dentro da pessoa, a Alcione tem essa magia. Por isso que você tá aqui também. Que bom. É sempre um prazer, uma honra participar dos seus eventos. E a gente deseja muito sucesso. Obrigada. Eu sei que os próximos anos a gente vai experimentar coisas novas que virão da sua mente brilhante. Sempre. Nossa, tem um despertar maravilhoso por aí. Que essa unção de micropigmentador de sucesso se espalhe pelo Brasil e pra o mundo. Porque eu sei que você hoje atinge pessoas de toda a terra com o seu trabalho. E a gente quer isso mesmo. E que o Brasil cresça cada vez mais e seja referência, como você já pôde perceber lá nos Estados Unidos. Exato. E vai ser. Só depende de nós. Ótimo. Prazer de receber o nosso programa. E a gente fica por aqui. Mas segunda que vem tem mais programa inédito pra você. Sempre com matérias interessantes. Um abraço, gente. Até mais. Até. Programa da Ocione. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. Trinta e dois, vinte e oito, sete mil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Um, dois, vinte e 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 dois, vinte Obrigado.